Eu escolhi a dedo a minha primeira convidada. Primeiro, eu falei que o critério seria a mulher. Eu sei que ela tá super bombada. E é claro que a gente aqui vive de like, de engajamento, seja o que for. Mas eu escolhi principalmente essa mulher porque ela é alguém muito, muito verdadeira. Uma pessoa que eu adoro, que eu tive poucos contatos, mas sempre muito sinceros. Com vocês, Nicole Boss. Ai, que tudo. Tô muito feliz de estar aqui. Você tá linda, princesa, como sempre. Eu tô vestida de acordo com a minha entrevistada. Nossa, mas eu tinha vindo de longo. Se eu tivesse, assim, esse vestido tá muito... Tá glamouroso. Tá lindo. Amiga, eu defini. Gostou? Você gostou do ambiente? Tá chique. Menina, eu nunca vi tanta câmera pendurada, assim. É sério, eu achei muito chique. Mica, eu tive que fazer um empréstimo muito grande. Tem que me ajudar a engajar. Nossa, imagina. Tá pertinho do Serasa. Que é uma câmera babadeira. As câmeras, assim, meninas. As câmeras, cada câmera dessas, acho que vale um apertamento. Então, amiga, eu tenho medo porque eu não perguntei o preço. Eu só mandei fazer, entendeu? Nossa, eu já vou chegar nesse nível. Perguntar o preço. Você é minha primeira entrevistada. Ai, tô muito feliz. Muito, muito, muito. Tá muito bonito isso aqui. Muito. Tá, eu tô muito feliz também. Principalmente porque você é uma pessoa muito iluminada acima de tudo. Você também, Isa. Você viu que aqui é tipo uma sala, né? E diz ela que tá começando no YouTube. Eu tô começando. Eu tô começando, minha amiga. Eu tô começando, assim. Você tá começando. Amiga do seu. Você vem pesada, né? Eu vim pesada porque é assim que a gente tenta chegar, né? Se não é pra abafar, a gente não chega. E, principalmente, eu juro que eu vi vestida de Nicole Ball. Você não achou que eu tô parecida com você? Eu acho que até que a gente tem que trocar o look no meio do programa. Eu tenho medo quando eu for entrevistar o patetinho pra topar. Pô, cadê? Eu vou vim de palhaça. Alguns momentos a gente faz nessa vida de palhaça, né? Mas eu não duvido de você. Eu não duvido nada. Pra você agradar as pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem, felizes e amadas, você é capaz de tudo. Amiga! Eu já cheguei aqui, menina, olha aqui. Eu já dei de cara com os quadros das minhas fotos. Ela escolheu as fotos, assim, colocou as que eu acho... Mas você gostou. Eu sabia. É, você gostou. Mas você se viu, você foi infeto. Não, amiga. Tem foto que eu saio. Me conta. Vem aqui pertinho do microfone e conta pra mim uma coisa. Tem foto. Como que acontece? A pessoa tira a foto. A gente já tem foto maravilhosa sua. Não é, minha gente? Tem alguma foto que... Deixa abaixo. Se a gente abrir agora a nossa galeria... Deixa abaixo. É? É, puxa só de 2022 e 2023. Só as atualizadas, amiga. Deixa abaixo. Eu tenho outras, sei lá. Eu não bancho o Photoshop em você. Já é uma carinha de... Olha só. E pronto. Você tem suas galinhas, não tem? Eu tenho minha rolinha. Minha rolinha. O meu preditor. É, o meu rolinha. Igor Pérez. É, a Ana Maria tem o número de x-x. O meu rolinha. Fala com essa pergunta, Igor. É jovem da faculdade. Aham. Boizinhas. É, bem minhoca. Bem no que? As bolinhas. Época de faculdade, eu vi o senhor. Só o meadinho, só o meado. Isso aí é até nada. Tá perigoso. Ele é perigosíssimo. Daqui a pouco você vai ver o que ele chegou. Agora, falando em bicho, eu não sei se eu consigo começar já falando isso. Menina, tu foi no programa da minha patroa. Foi, de Patrícia. Maravilhosa. Beijo, Patrícia. Obrigada, SBT, por me permitir a imagem estar aqui no Tá Benito, né? É, por favor. Ai, vem, vamos convidar. Convida você. Ai, Patrícia é maravilhosa. Ai, Patrícia, tem que vir aqui no Tá Benito, porque olha, sua cara muito... Não é chique? Chique, igual Patrícia. Ela vai amar. Você teve coragem de falar pra Patrícia Bravanel, que você deu um nome. Eu não sei nem de uma galinha, mas é porque a galinha tem as galinhas que são mães. E Patrícia tá com três crianças. Sim, lindas. E ela é uma boa mãe, então acho que uma galinha mãe, eu acho que merece o nome de Patrícia. E eu sei o que pra você? Você, deixa eu pensar. Eu acho que uma galinha também, só que uma galinha mais pomposinha, mais peruazinha. Uma mais peruazinha? Peruazinha. É o quê? Mais pavô do que galinha, que é um pavonzão. O que é uma mulher de um pavô? De um pavô, não é uma pavô? Não é pavô. Ah, eu prefiro ser galinha. Eu acho que tem mais jeitinho de galinha. É, mas eu acho que aquela galinha que tá uma futricada, sabe assim? Gosta de futricar no galinheiro. Gosta de causar, gosta de futricar, que jeito? De conversar, de bater papo, de falar... Comunicativo. Comunicativo. Pode achar que eu vou achar uma galinha bem comunicativa. Aliás, antes de começar o podcast, a gente tava aqui e você tava falando assim, gente, eu tô arrumando uma confusão aqui. E eu, curiosa, é óbvio, perguntei pra você... Confusão onde, Nicole? Onde tava a confusão? Meu galinheiro, amiga. Sabe por que? Tá nascendo as galinhas. Ahn. E eu achava que cada galinha chocava seu ovo. Ahn. E o que que acontece? Eu tenho um galinha ganizé, que é menorzinha, eu tenho um galinha grande, tem pavão, tem um monte lá. Ahn. E elas, às vezes, chocam no mesmo ninho. Ahn. Então, os ovos acabam se misturando um pouco. E, às vezes, assim, lá eles ficam muito de casalzinho. Ahn. Tem os casais... É muito peculiar, assim, cada um. Eles andam sempre de casalzinho, tipo, a ganizé, tem o maridinho dela, a ganizé. A ganizé, você não vai ver a ganizé com galo brama, com galo grande. São fiéis. São... Manorantemente. Ahn. Mas quando eu vir as costas, amor, que eu chego, já tem neném com a cabeça de outro galo, entendeu? Cor de outra galinha. E aí, eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? Quem que é pai de quem? Quem que é mãe de quem? Vamos chamar o ratinho também, né? É, vai fazer um teste de DNA. Porque eu sou galinha, era uma suruba, Nicole Barros. Ah, quase. Eu falei, gente, se o Léo Dias vir gravar aqui, eu tô apavorada, que vai sair notícia atrás de notícia. Porque caiu um reino atrás de Giovanna Antônia, é... Giovanna Embem. Ahn. E eu tenho que ficar apavorada. Falei, gente, pelo amor de Deus, o Léo Dias daqui a pouco vem aqui, vai ser notícia atrás de notícia. Ou seja, o seu galinha urbura Noronha? Tá, praticamente, um galeiro... O seu urbão de Noronha? Quase. Vou ficando apavorada, mas eu tô tentando ainda acalmar os ânimos. Nicole, fala... Eu acho que eu tô dando ração errada, porque eu tô dando uma ração que é de póstuma, póstro. Póstuma é morta, é uma galinha morta. Você não pode dar comida pra... Como que é o nome certo? Eu não sei. Você que impede galinha, você virou veterinária, Nicole? Não, quase. Eu tenho que começar... Eu tenho que entender, né? Porque é a saúde dos bichinhos também. Só que aí tem uma ração que é própria pra elas botarem. Ah, pra botar mais ovo. É, só que eu liberei essa ração pra todas, então tá... Uma botação só. Uma botação. Não falta ovo. Se você precisar de ovo, amiga, só me ligar que eu mando pra tua casa. Isso, tá um negocinho tudo assado lá. É? De tanto ovo. Tá saindo ovo atrás de ovo. Ô, Nicole, mas... Poglóis. Mas é só galinha bicho ou frequenta galinha mulher na tua casa? Ah, tem de tudo. A gente não tem. Lá frequenta de tudo, evangélico, católico, galinha... Galinha comunicativa. Eu tenho isso, assim. Eu já fui convidada pra casa de Nicole, que na verdade é uma...